Terça-feira é dia de sessão na Câmara Municipal e é pra lá que nós vamos ao vivo com a Ana Cristina, que traz os detalhes. Bom dia, Ana! Olá, Israel! Olá a todos que acompanham o TVC Agora! Isso mesmo, Israel! A gente fala direto aqui da Câmara de Vereadores de Três Lagoas, estamos acompanhando mais uma sessão ordinária e na sessão de hoje, dois projetos de leis foram aprovados. Um dos projetos que a gente destaca de importância é o que prevê repasse de 200 mil reais para a PAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais aqui de Três Lagoas. Este recurso deverá ser utilizado para garantir uma melhoria na qualidade do atendimento dos alunos que frequentam a PAI. A gente sabe da importância desta instituição que atende crianças, jovens e até adultos com alguma deficiência. E somente com os recursos que a PAI recebe do Governo Federal ou do Governo do Estado não são suficientes para manter esta entidade em funcionamento. Então, além dos recursos que a própria Prefeitura faz anualmente para a PAI, agora está repassando um valor a mais para contribuir com a manutenção e com a garantia de um serviço melhor para esta entidade tão importante aqui no nosso município. Ainda na sessão de hoje, Israel, nós tivemos aqui também a presença de moradores que ocuparam uma área da Prefeitura no bairro São João. Esses moradores mais uma vez compareceram à sessão com faixas e cartazes pedindo o apoio do Legislativo e também do Executivo para resolver esse impasse. Eles querem que a Prefeitura ceda a essa área que eles ocuparam no bairro São João para que eles possam construir a sua casa própria ou que a Prefeitura, então, arrume outro local e que construa unidades habitacionais. Esse processo ainda se encontra na Justiça e por isso que, segundo o líder do Prefeito na Câmara, o vereador Tonhão, não é possível fazer nada neste momento enquanto estiver na Justiça, tramitando judicialmente. Então, esses foram os principais assuntos debatidos na sessão desta terça-feira da Câmara de Vereadores aqui de Três Lagoas. Ainda mais duas sessões serão realizadas antes dos vereadores entrarem em recesso no final do ano. Eu volto aos estúdios.